A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela me lembrou do bingo de sexta-feira para angariar fundos E disse que o padrão Selmo Vidal vai estar lá e finalmente eu vou conhecê-lo Tomara que agora se cumpra Ah é Patrício, eu já tentei várias vezes sem sorte Quando estou a ponto de encontrá-lo acontece alguma coisa e não atinjo o meu objetivo Você vai ver que agora sim vai ter a oportunidade, vai até conversar um longo tempo com ele Toma meu amor, eu já tinha este cheque pronto para você levar quando fosse Ah Patrício, mas é muito dinheiro Sei que você sempre quer ajudar da melhor maneira esses órfãos Não se preocupe, além do mais vejo como está ansiosa para conhecer esse sacerdote Vem, senta aqui, quero te contar uma coisa Sabe Patrício, eu sinto dentro de mim como uma premonição É sim, eu confesso que sim, que desejo conhecê-lo Ainda que não compreenda por que razão Há uma coisa, uma coisa que me perde do fundo do coração Veja como está cheia senhora É mesmo, veio muita gente E este ano teremos muito mais presentes As minhas meninas vão se sentir felizes Quando começa a divisão Quando o padre Anselmo chegar Ah, olha ali, puxa, que sorte Me apresente ao padre, por favor, irmã Eu quero conhecê-lo Bem-vindo, padre Anselmo Finalmente o senhor vai conhecer a senhora Velarde Eu a apresento Muito prazer, padre Muito prazer, senhora Velarde Se me permitem, vou cuidar das brincadeiras Com licença Claro, amor É possível A senhora é... Cecília Velarde? Sim, o senhor já me conhecia, padre Anselmo Olhe bem pra mim, senhora Não reconhece o meu rosto Já passaram muitos anos, mas Não me reconhece A senhora Pôs em meus braços Uma menina recém-nascida Que tinha trazido ao mundo Ai, meu Deus Quantas vezes pensei no senhor Quantas vezes quis encontrá-lo Mas eu não sabia seu nome Eu nunca lhe disse E se disse, eu entendo que não vá se lembrar A senhora estava muito doente E muito aflita Ai, meu Deus Tantas vezes estivemos a ponto de nos ver Como nunca mais tive notícias da senhora Eu... Mas se o senhor esteve até na minha casa Mas como eu ia imaginar Que Cecília Velarde E aquela mulher tão doente Que me entregou a filha Eram a mesma pessoa Temos junto que conversar Sim, padre, sim Onde podemos fazer isso? Vou pedir permissão à Madre Carmela E conversaremos a sós no escritório Acompanhe-me, por favor Claro, claro, padre Umas pessoas muito bondosas me acolheram E me trataram Até que eu pude me recuperar Tempos depois Quando voltei a procurar minha filha Já era muito tarde Não pude encontrar o senhor E muito menos a minha filha Ah, se ao menos eu tivesse sabido Onde a deixou E que estava vivendo no orfanato Senhora Se soubesse, padre Se o senhor soubesse Como me arrependi Depois desse momento De fraqueza De loucura Perdoe-me, senhora Mas Não me entregou Sua menina Por fraqueza Nem por loucura O seu estado Era grave E achava Que ia morrer É, foi isso Deus não quis me dar Mais filhos Eu vivia atormentada Pensando que era um castigo Bom, mas Parece que Deus Se apiedou da senhora O senhor está certo, padre Enfim Deus se apiedou de mim E me perdoou Quando já achava impossível Encontrei minha filha Já a encontrou? Sim, padre Sim O grande poder de Deus Já a devolveu E enfim Ela está a meu lado E sob meu amparo De quem está falando Dona Cecília? Da minha filha, padre Anselmo Da minha filha, Estefânia Da minha filha, Estefânia Consegui encontrá-la Agora já está uma mulher Perdi o mais bonito Para uma mãe Que é ver a sua filha crescer Ensinar as primeiras palavras Ouvir pela primeira vez Me chamar de mamãe Levá-la pela mão Em seus passinhos Vacilantes e tortos Mas Mas afinal Eu a tenho comigo, padre Já está uma mulher Mas eu me conformo Realmente Realmente foi um milagre Eu a encontrar Diga-me Como a encontrou? Uma amiga minha Foi tirá-la do orfanato E estava com ela Qual amiga? Isabela A que a trata como tia E vive em nossa casa Sim, eu a conheço Um dia Depois de muito tempo Sem nos vermos Ela me procurou Me viu tão desesperada Com tudo Que sentiu pena de mim Me contou a forma Como a levou do orfanato E a trouxe pra mim E de repente, padre Imagine só Imagine o senhor Ver minha filha Na minha frente E poder abraçá-la E beijá-la O senhor conhece a Estefânia Não é verdade? Sim Eu já vi Mas Também não foi capaz De reconhecer Que era a mesma Menina recém-nascida Que eu lhe entreguei, padre? Não, senhora Velarde Não? Não É que A Estefânia Não é a menina Que a senhora Me entregou Não entendo O que está dizendo, padre É que houve um erro Terrível, senhora Velarde Em tudo isso Há um equívoco Muito grande O malévolo Mas é que A senhora Foi enganada Enganada? Eu lamento Dizer isso Lamento Causar mais um problema Mas Mas o que? Mas o que, padre? Essa moça Para quem a senhora Abriu seu coração E que está Sobre seu teto Como sua filha Não é Estefânia Não é sua filha Sua verdadeira filha É outra Não Não O que está dizendo É sério, padre Anselmo A senhora está Muito pálida Melhor Não continuarmos Falando desse assunto Por agora A senhora pode Passar mal Não, não, não Temos que continuar Falando Não pode me deixar Sem explicação Do que aconteceu As explicações São piores Não, não Eu preciso, padre Melhor em outra oportunidade Acredite Vai ser melhor Não, não Padre, não Quando eu voltar Para casa Voltarei sabendo de tudo Qual é a verdade E o senhor vai me dizer Porque tenho O dever de fazer isso O senhor tem provas De que Estefânia Não é minha filha Tenho provas De que sua verdadeira filha É outra Israel, Israel Se você não fosse um pobretão Quem é? Me fale Me fale, padre Anselmo Por favor Fale Quem é? Quem é minha verdadeira filha? Me diga O que sabe da minha filha? O que aconteceu? Por acaso ela morreu? Não Não Não, Cecília Sua verdadeira filha Está viva Ela foi criada aqui Neste orfanato É verdade É verdade, padre Então Está aqui? Minha filha está aqui? Sua filha não está mais aqui Ela foi embora Alguém 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 a adotou? Não, não, não Ela fugiu Durante algum tempo Eu não soube dela Quando voltei a encontrá-la Me contou Que estava andando De um lado para o outro Sozinha Por várias ruas Cheias de gente indiferente Que não compreendiam Sua solidão Com sua calça desbotada Sua blusa velha Seu sapato gasto Procurando a vida Meu Deus Se metendo em problemas Parando em delegacias Sofrendo Sem que ninguém Lhe desse nada Nenhuma palavra de alento Nenhum sorriso Dê-me um pouco de amor Padre Padre Quem é minha verdadeira filha? Diga logo Me diga, por favor Pelo amor de Deus Sua verdadeira filha É Maria de Jesus Ela É Sua verdadeira filha Algo Algo me dizia Uma coisa Gritava aqui dentro Meu Deus Meu instinto de mãe Não me enganou Por isso Por isso Eu Eu tinha um sentimento estranho De compreensão De simpatia De ternura Que me empurrava Até a Malu Mesmo assim Senhora Velarde Escusou ela De sua casa E também Tirou do seu lado Um ser que é sangue Do seu sangue Um ser que é sangue Ai meu Deus Por que me deixou sair grávida dessa É que não, 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 é que eu não estou irritada e não estou fazendo censuras Mas entende Jesus Cristo Eu só quero saber Eu só quero saber por que Por que mandou uma coisa tão doce e tão bela como um bebezinho Só para me prender a ele Ele? Por que? Meu Deus, agora entendo tantas coisas A idade que a Estefânia Pareta não coincidia com o espaço de tempo em que tive a minha filha E depois tudo o que acontecia Quando a Malu vivia em nossa casa Tudo Tudo inventado para culpar só a ela A minha filha Os gritos, os escândalos, as brigas Os roubos Principalmente o roubo do colar Maria de Jesus já me contou Foi tudo inventado por essas duas mulheres Isabela e Estefânia Para poder tirá-la da sua casa Eu estou enganada, Jesus Cristo Hein? O carinho dele era bom O João Miguel me amava de verdade E não como quando tentou me fazer mal Ai, eu só quero saber, meu Deus Isso é um milagre Hein? Me fala Mas, mas por que o Senhor permitiu que eu ficasse grávida dele? Eu juro que eu só queria entender Eu juro que eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tivemos nossa verdadeira filha do nosso lado, sob nosso teto. E a desprezamos. Foi até acusada de ladra e a expulsamos sem piedade, meu Deus. O que eu faço, padre? Me diga, por favor, o que eu faço. Só pode fazer uma coisa, dona Cecília. Procurar. Vá em busca da Maria de Jesus. E segurança. E onde encontrar isso se não com seus pais? Ai, padre. O problema é que... Agora, a senhora sabe que Maria de Jesus é sua verdadeira filha. Não a Estefânia. É Maria de Jesus quem deve ocupar esse lugar e receber o carinho de vocês. Eu sempre quis isso, desde que a conheci. E o que eu mais queria era recebê-la. Apertá-la em meus braços, chamá-la de filha. Então, faça isso. Patrício. Patrício, não... Meu marido não vai aceitar a Malu. Não vai querê-la. Ele não. O Patrício acha que a filha dele é Estefânia. E se sente orgulhoso dela. Da sua educação. Dos seus modos distintos. Da Malu, ele tem vergonha. Muitas vezes falou horrores dela. Chamou de suja, descarada, insolente e mentirosa. E ladra, padre. Ladra. Pro Patrício, a Malu não é mais do que uma delinquente. Sempre quis tentar levá-la pra cadeia. Até se atrever um dia a levantar a mão pra ela. Por favor, dona Cecília. Tente se acalmar. Maria de Jesus, não tem culpa de ser como é? Sim, eu sei. Eu já sei que a culpa é toda minha por tê-la abandonado. E o Patrício... O Patrício não vai me perdoar. Tenha coragem. Pense que acima de tudo, Maria de Jesus é sua filha. E que nunca conseguiu ser feliz. Só a senhora pode dar a ela essa alegria que, sem o desejar, lhe roubou. O senhor tem razão, padre Anselmo. Vou procurar a Malu. Vou levá-la comigo pro lugar a que pertence. A casa dela. Junto com os pais. Vou buscar a minha filha. A minha filha Maria de Jesus.